Onde estou sozinho E o meu pensamento Quase consciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade e fé Uma fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Só pra viver Que a minha graça Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho esperado nessa paixão O túmulo do coração Sei que ainda você vai voltar Saudade e fé Uma fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade e fé Saudade e fé E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Saudade e fé 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 Saudade e fé